Em outubro de 2014, a Letícia recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. Depois de passar por um procedimento cirúrgico, ela descobriu que o tratamento teria continuidade na cidade de Lages, inclusive as quimioterapias. Ou seja, a cada 21 dias, ela teria que fazer uma viagem de 130 quilômetros. Foi bem frustrante saber que com todos os efeitos colaterais pós-quimioterapia você ainda tinha uma viagem pela frente. Nessas viagens, além do desafio, ela presenciou situações ainda piores, como a de pessoas que precisaram se deslocar em grupos de ambulância, por exemplo. Lontras, Ituporanga, Ibirama, Presidente Getúlio. E aquilo foi me assustando, assim, sabe? Por isso, ela representa um grupo que aguarda com ansiedade o andamento desta obra, que fica no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul. Aqui está sendo construído um novo setor que vai abrigar a oncologia, especialidade que ainda não é oferecida pela instituição. Por isso, os moradores da região do Alto Vale, cerca de 290 mil pessoas, precisam procurar esse tipo de atendimento em Lages, Blumenau ou Florianópolis. A obra teve início em setembro de 2014, mas está parada desde novembro do ano passado. O que foi construído até agora foi com recursos próprios. Mas, para concluir os 1.600 metros quadrados do setor de oncologia, agora a instituição aguarda a liberação de recursos do governo do Estado. Segundo a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, a FUSAVE, que é a instituição mantenedora do hospital, o Estado deve R$ 7,5 milhões, que seriam valores relacionados ao extra-teto à instituição. Por isso, desde o ano passado, há uma expectativa para o repasse de R$ 4,8 milhões, que seriam suficientes para concluir a obra. E a nossa expectativa é que agora, durante o mês de fevereiro, esse convênio de R$ 4,8 milhões será assinado e então repassados recursos para que o hospital continue com as obras, já que nós paramos por falta de recursos próprios. Quando o dinheiro for liberado, a expectativa é que tudo fique pronto em seis a oito meses. O setor de oncologia vai ficar no primeiro andar da unidade, onde hoje funciona o setor administrativo. A primeira etapa já foi concluída, inclusive com a mudança da farmácia para uma área nova e moderna. Com a obra pronta, a unidade terá capacidade para fazer cerca de 500 atendimentos por mês. Principalmente nessa questão que eu já frisei da ambulância terapia, de atender os pacientes do Alto Vale que possam aqui ter uma qualidade de vida melhor. Letícia provavelmente não deve ser paciente aqui, já que começou seu tratamento na Serra. Mas ela sabe a importância de uma obra como essa, para quem espera o mínimo de conforto nesse período tão delicado do tratamento. Eu digo que não seria um sonho, né? Porque quem vive essa doença vive um pesadelo, mas seria talvez um afago para quem passa por isso.